Música Para você que está acompanhando aqui na NET Cidade, o primeiro O Funil Blues Jazz em Festival, só aqui em São José dos Campos. Ao meu lado, o Ricardo Sampaio, que traz aqui grandes personalidades, artistas e movimentando, porque o Funil, não basta ouvir dizer, tem que conhecer. É isso aí, Ricardo, mais um prazer, mais uma vez, a gente está juntos aí nesse evento, que é o primeiro O Funil Blues and Jazz Festival, um evento de três dias, onde a casa esteve lotada nessa edição, e futuramente queremos mais uma edição aí, pronto para o segundo Funil Jazz em Festival. E eu quero convidar você, que gosta de gente bonita, com quem você ama, eu faço um convite, venha conhecer o Funil Bar, um lugar maravilhoso, com um cardápio incrível. Ricardo, quais são as próximas novidades aqui da casa? Casa sempre movimentada, sempre valorizando a parte artística, né, sempre valorizando o entretenimento noturno, mais do que isso, valorizando a cultura da cidade. Sempre trazendo opções que o pessoal às vezes fala que só tem em São Paulo, mas acho que é uma referência agora do Vale do Paraíba, e para a região toda. Você que está me acompanhando no ABC, em São Paulo, capital, e aqui na região metropolitana do Vale, só na NET Cidade, você fica sabendo dessas novidades. Para você que está assistindo o programa Ricardo Souza, venha conhecer o Funil Bar, não basta ouvir falar bem, você tem que conhecer. Você ouviu, agora você é o nosso convidado, então venha você também aqui no Funil Bar. Ricardo, muito obrigado. Obrigado Ricardo, é sempre bom estar em parceria com o programa Ricardo Souza, que é uma referência aí no nosso canal 10 da NET, e é sempre bom estar com vocês aqui. Não esqueça desse nome, Ricardo Sampaio. Este faz a diferença na nossa cidade e região. Para você que chegou agora aqui no canal, você que está aí no canal 13 em São Paulo, capital, e nos demais canais aqui do Vale do Paraíba, eu estou mais uma vez no lugar que eu gosto muito, no Funil Bar, e hoje estou aqui com a Elisabeth Ollen, ela que veio de São Paulo, no nosso primeiro festival de jazz do Bar Funil. Muito grata, viu Ricardo Souza, eu estou muito feliz de estar aqui hoje, e eu estou muito contente, eu gosto muito do seu programa, que passa em São Paulo, né? E eu estou realmente agradecida ao pessoal de São José dos Campos pelo convite, e principalmente por esse incentivo à cultura, né? E o jazz, ele não engloba só o jazz americano, mas engloba a música instrumental, engloba a composição. Jazz é uma mistura de todas as sonoridades, ou seja, não é que seja uma mistura, mas jazz pode acontecer aqui e agora, em todos os lugares, então a gente precisa sentir, né? A nossa música, e é um prazer. Muito obrigada. Sucesso, e deixa aqui para o meu público um contato, para quem quiser fazer contato contigo. Então, o meu e-mail é elisabeth, com Z e TH no final, Wolley, W-O-O-L-L-E-Y music, arroba gmail.com Meu site é www.elisabethwolley.com E eu estou em todas as redes sociais como Elisabeth Benita Wolley, que é meu nome de batismo. Obrigada. Nós estamos aqui no primeiro festival de jazz do Barro Funil, lugar de gente bonita. E eu estou ao lado aqui de um grande arquiteto que estava na Casa Cor São Paulo. Vamos ver as imagens. Que estande maravilhoso. Felipe, hoje você está aqui em especial com a sua banda de jazz. Fique à vontade aqui com o público seleto da TV a cabo. Obrigado, boa noite. Na verdade, eu estou nos meus bons momentos da minha vida, que eu não toco com essa banda maravilhosa aqui, né? Então, a arquitetura fica com o lado do trabalho também, que é maravilhoso, mas a música também faz parte da minha vida. Então, a gente vai fazer um jazz aqui, um som, como a gente fala, sem compromisso. Opa, que gostoso. Felipe, quem quiser contato com você como arquiteto, qual o contato? Tem o meu site, que é www.felipemascarenhas.com.br. E a Check Jazz também acha a gente no Facebook, também acha a arquitetura, acha tudo lá, Facebook. Também tem o nosso telefone, é 39231234 ou 91915059. Para você que está assistindo o Ricardo Souza, vamos fazer um jazz. É jazz na cabeça. Muito som na cabeça aqui no Funil. Ricardo Souza, eu quero dizer como é que é formada essa banda. São dois do Check Jazz, que nem o Stile Dan, que são os fundadores aí com convidados. Um do Bandarii e dois do Jazz na Linha, que é o Marcos Flecha, que tem 12 mil músicas, as ordens, quem quiser, 39118018, compositor. Obrigado, Ricardo Souza. Ricardo Souza e Check Jazz, parceria boa, hein? Vamos acompanhar aí o show da Check Jazz agora. Flávio, o que você vai apresentar para a gente nessa noite? E também deixa o seu contato para o público seleto da TV a cabo. Olha, essa noite a gente vai fazer o nosso show, né? Que, como eu estava falando, tem funk, tem blues, tem soul. A gente toca clássicos de Stevie Wonder, de James Brown, B.B. King, Albert Collins. Tem também o trabalho próprio misturado aí no meio. E assim, a gente pretende animar bem a galera, que é o que a gente sempre quer levar, é alegria e tranquilidade aí para todo mundo. Quem quiser entrar em contato, pelo Face é Flávio Naves ou o MySpace Flávio Naves também. Foi um prazer estarmos juntos aqui no Funil Bar, porque não basta apenas ouvir dizer, tem que conhecer, não é verdade? É isso aí, convido todos a virem para cá, para São José dos Campos, no interior. Eu sou daqui, vocês vão gostar da noite daqui, viu? Quem não veio, perdeu. Aí, para você que está assistindo o programa do nosso amigo Ricardo Souza, estamos aqui no primeiro festival de Jazz e Blues do Funil Bar. E aí, vocês vão gostar da noite. E aí, vocês vão gostar da noite. Nesta festa também aqui no Funil, estou ao lado aqui do meu amigo Rodrigo, da Dio Laser. A Dio Laser, que é um sucesso já na nossa cidade. Parabéns aí, depois da inauguração, muitas pessoas, estou sabendo que você já está visitando grandes empresas, inclusive vou mandar um abraço para os nossos amigos da Embraer, os executivos, as pessoas que vieram aqui conhecer a Dio Laser, né Rodrigo? É isso aí, Ricardo. Ah, o sucesso está sendo maravilhoso, também com a melhor máquina do mundo. Não tem como ser, né? Sucesso aí, todo São José dos Campos e todo vale. Olha, estou ao lado aqui do Rodrigo, aqui no Funil Bar, e tem uma novidade, né? Quem assistir pelo programa, dizer que viu o nosso programa, o que ganha? Ganha uma sessão de redução de medidas, imediato. É isso aí, imediata a redução de medidas. Dio Laser, você vai se surpreender. O site já vai passando aqui no vídeo, o telefone. E nós estamos vendo as imagens agora da Dio Laser. Realmente, depois da inauguração, sucesso total, né? É isso aí, sucesso. Também com a melhor máquina do mundo para depilação a laser, só a Dio Laser tem. Só a Dio Laser. Vá conhecer, leve a sua esposa, vá você também os homens, né? Porque sem pelos, pelos nunca mais. É isso aí, nunca mais pelos, hein gente? Festival, dentro de um bar. E aí, Benoit, vamos falar um pouquinho do seu trabalho. E você que já é um experiente cantor, o que você diz aí dessa pegada aqui no Funil? É muito legal fazer uma coisa diferente, né? Uma coisa de jazz e blues, que são músicas que quase não tem espaço, né? Para se tocar. É muito legal, achei muito bom da parte do Ricardo fazer isso. E a banda Rádio Galena que toca, tocou hoje blues, mas é claro, a banda Rádio Galena tem um repertório gigantesco. Toca muito rock, surf, flashback, etc. E hoje somente blues. Daqui a pouco o Chiquinho vai mandar um jazz aí. Legal, sucesso para vocês. Obrigado pela presença aqui no programa. É eu que agradeço. Sabe quem está comigo agora? Nada mais, nada menos que o meu amigo Chiquinho. Tudo bem? Boa noite. Prazer estar aqui com você, nessa festa aqui que está começando agora. O Ricardo deu essa honra para a gente de fazer essa abertura, né? Esse primeiro projeto. Então eu estou muito orgulhoso, satisfeito, porque eu estou em casa, inclusive. E tocando com uma galera da Pesara, casa cheia, não tem nada melhor. Chiquinho, vamos falar um pouquinho também do seu trabalho aqui no Bar Funil. É um prazer você estar aqui no nosso programa, viu? Primeiro, muito obrigado pela sua presença aqui hoje. Para mim é uma honra, Ricardo, estar com você. Eu sei que o seu programa é visto por um monte de gente. Então, para mim, isso é sinônimo de divulgação para o trabalho da gente que faz música instrumental. Eu tenho a agradecer a você. Obrigado pelo convite aqui. Fique à vontade que o público da NET já deixe o seu contato, né? Quem quiser contratar o Chiquinho, fique à vontade. Ah, então. Meu contato é o seguinte. Meu telefone é São José dos Campos, 2-81-11-8404. Vamos fazer um som, fazer uma música para vocês da melhor qualidade possível. E é isso aí. É o que vale. Ô, Chiquinho, além do trabalho que você faz na TV, que todos já conhecem, vamos falar um pouquinho da sua carreira. O que você está bolando aí para 2013? Tem alguma novidade que você pode compartilhar com quem gosta da boa música, quem gosta do jazz, do blues, porque música faz bem para o corpo, faz bem para a alma. Nós amamos a música. Então, eu tenho um projeto para esse ano ainda gravar um CD meu, que já vou para o terceiro. Aí depois tem um CD com a Big Band também, que é uma orquestra que eu tenho aqui em São José dos Campos. E daí para frente, só Deus sabe. Para você que está assistindo o programa do Ricardo Souza, um beijo do Chiquinho no coração de vocês e vamos que vamos. Beijo. E aqui no nosso programa, você já sabe, tem presente hoje da Groen. Nós que já presenteamos aí o Amaury Júnior, o Gugu, o Celso Portioli. E eu tenho a honra, em nome do diretor da Groen, a Loja dos Homens Elegantes, é presentear o Chiquinho. Chiquinho, você está sendo presenteado com um terno da Groen para você representar a São José dos Campos no seu show por esse Brasil e o mundo aí. Opa, muito obrigado. Vamos precisar da Groen, porque eu vou tocar com esse terno, porque ele vai ficar mais bonito ainda. Groen, em vários endereços para você. Falou, Ricardo. Obrigado, um abraço para vocês, um beijo no coração e até a próxima. Valeu. Música 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 Música